Um furto a estabelecimento comercial com arrombamento de cofre foi registrado no bairro Fortaleza, em Barretos, pela Polícia Militar. Uma equipe da PM foi acionada na noite de domingo em uma empresa de informática, localizada na rua 24, entre avenidas 5 e 7, onde pelo local foi constatado o arrombamento e também a prática do furto no interior do estabelecimento, mediante arrombamento de cofre. Além de uma continha de dinheiro, foram levados cheques que se encontravam no interior do cofre. O local foi todo revirado pelos assaltantes. A Polícia Civil Científica periciou o local. O caso deverá ser investigado.